Aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês, bom é o seguinte, vocês sabem que ontem eu vim aqui, eu postei aquele vídeo sobre vantagens e desvantagens de ser ogro, e a história era justamente sobre, eu tive que entrar e interferir entre um cara que ia agredir a namorada dele, eu acho que era a namorada, pelo menos achei, porque aparentemente ela tinha olhado, eu acredito pro meu tamanho, não que tava me achando bonito nem nada, enfim, o vídeo tá postado, eu vou pôr o link aqui pra vocês se quiserem continuar com a história. Eu falei, eu fui numa lojinha ali perto do mercado, agora há pouco, não é, pra pegar um cabo de celular, e quando eu entrei na loja, eu tive quem estava lá, a menina, e ela falou, nossa, eu queria agradecer você, muito obrigado, eu falei, muito obrigado porque, você realmente evitou um grande desastre e ele não é mais meu noivo, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, se um estranho precisa entrar no meio de uma situação, pra evitar com que o cara que diz que me ama, me agrida, ele não me ama, eu falei, puxa, é mesmo, ela falou, eu queria ser seu amigo, posso? Ela falou, certamente, tá aqui meu número, obrigado, fiz.